Olá meu povo, súmula vinculante número 9, palavras-chave gente, presos, remissão da pena por falta grave e isolamento por mais de 30 anos. O que que acontece gente, o que que aconteceu aqui? O artigo antes da constituição de 88, olha só, essa súmula ela foi aprovada em 2008, certo? A nossa lei de execuções penais, que trata sobre remissão de pena, cumprimento de pena e tudo mais, ela é de 1984. Essa lei teve modificações em 2003 e também em 2011, então esse artigo 127 aqui, ele foi modificado em 2011. Isso quer dizer que essa, essa, esse enunciado de súmula, ele já está ultrapassado. Olha só, ele, antes, eu vou ler o artigo 127 da lei de execuções penais, pra gente enquadrar depois o enunciado da súmula. Olha o que o artigo antigo dizia. O condenado, que for punido por falta grave, perderá o direito ao tempo remido, começando um novo período a partir da data da infração. Ou seja, o cara estava ali pelo trabalho, pelo estudo, pela leitura, diminuindo a pena dele. E aí, de repente, ele cometia uma falta grave. Ele perdia todo o tempo dele. E aí, o que que as pessoas estavam tentando aplicar? O que que os advogados falaram? Olha só, lá no artigo 58, a aplicação da pena lá, da restrição dos seus direitos e suspensão, não pode exceder 30 dias. Por que que ele vai perder todo o tempo remido dele? Ele só pode perder no limite de 30. E aí, o que que o STF diz? Olha, agora vamos ler o enunciado da súmula. O disposto no artigo 127, ou seja, perde todo o seu período de tempo remido, foi recebido pela ordem condicional vigente. E não se aplica o limite temporal previsto no 58, que no artigo 58 previu o limite de 30 dias. Só que, por que que esse enunciado de súmula, essa súmula 9, já perdeu o seu objetivo de ser? Por que, ou a sua razão de ser, né? Fica melhor. Porque olha só o que a lei 12.433 de 2011, ela revogou, ela alterou o artigo 127. Olha agora o que diz o artigo 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar um terço do tempo remido observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. O artigo 57, pessoal, diz o seguinte. A aplicação das sanções disciplinares levar-se em conta a natureza, os motivos e as circunstâncias, as consequências do fato. Bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Não fala dos 30 dias, gente. O artigo 57 não fala dos 30 dias. Então, esse enunciado de súmula está ultrapassado. A gente diz que ele está ultrapassado e já deveria ser cancelado pelo STF. Mas não foi ainda. Então, vamos nos ater ao artigo 127, que diz que em caso de falta grave, o juiz, a pessoa, ou seja, o apenado vai perder quanto tempo? Ah, cometeu uma falta grave, já tem dois anos remidos. Ele vai perder dois anos? Não, pessoal, ele vai perder dois, no máximo um terço. Olha a sirene da polícia, dá pra ver aí, né? E a gente falando de prisão aqui, né? Então, pessoal, é isso. Espero ter ajudado. Vou deixar todo esse texto na descrição do nosso vídeo. Para mim, eu posso colocar para vocês, é um enunciado ultrapassado. Não deve nem ser cobrado em concurso público, o que deve ser colocado, mais especificamente, é a atualização, o novo texto do artigo 127 da Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 1984. Espero muitíssimo ter ajudado. Vamos continuar. Vamos para a súmula vinculante número 11. Curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal e aperta aí o botão de notificação para receber aí um e-mail, uma notificação toda vez que publicarmos um novo vídeo. Um grande abraço, meu povo, e até nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti